De volta aqui com a Marlene e o Cairo do Laboratório Biocroma. Pra você que tá ligando a TV agora, a Marlene, a filha da Marlene, teve um relacionamento com um rapaz aí de dois anos. Não, eram casados, mas eram grudados ali, né? Quase... entre as famílias era como se fosse um casamento, né? É. Só que quando ele morreu, a sua filha estava grávida de quantos meses? Cinco meses. Cinco meses. E aí o que acontece? Ela precisa comprovar que esse rapaz é o pai dessa criança para que a criança tenha ali na certidão de nascimento, né? é o nome do suposto pai. E só a declaração da mãe não vale, né? Não vale. Precisa comprovar. Precisa comprovar. Só que a criança, né? Vive com a filha da Marlene, vive com ela, a criança também. A família do rapaz tem uma boa relação. Vê com qual frequência a criança? Bem. Mas vê com frequência ou não? Vê, assim, final de semana, né? Mais final de semana. Mais final de semana. E a criança se parece muito com o suposto pai? Parece, demais. Só que nós já tivemos surpresa, né, Caio? Sempre tem surpresa aqui, ó, né? O que você acha que mais parece? Olhando para a criança, mais se parece com o suposto pai? O nariz e a boca. A gente tem muito cor de pele, nariz, boca, né, Caio? Que às vezes fala assim, é a cara, nem precisa do DNA. Aí tem surpresa. Tem muitas dessas coisas lá no laboratório? Não, com certeza. Muitas pessoas chegam e falam, não, tem que ser ele, se não for, não tem pai. E às vezes, a maioria das vezes, na verdade, a gente tem surpresas. E aí, você está preparada? Estou. Sua filha tem que idade? Tem 17. Hoje ela tem 17? Uhum. Quando ela teve a criança, ela tinha o quê? Ela estava com... 14? Acho que mais ou menos. 14 anos. É. E aí? Vamos ver, né? Estou ansiosa. Mas ela namorava, namorou outras pessoas antes dele, como é que foi assim? Ela, ele viajou, né, aí quando ele chegou, ela só, aí voltou, os dois que estavam viajando, aí quando ela voltou, porque ele voltou da viagem, aí ela engravidou. Então, na verdade, é o seguinte, foi uma separação ou foi uma viagem? Uma viagem. Ele viajou? É, ele viajou em trabalho. E aí, ela ficou? Uhum. E aí, quanto tempo depois? Ele demorou quanto tempo desse trabalho? Ai, eu não lembro. Mas foi muito tempo ou não? Não, não, foi por causa de meses. Ele viajou alguns meses a trabalho. É. Quando voltou, aí logo ela falou que estava grávida. É, aí ele começou a ficar junto de novo, aí logo, logo, depois de um mês, aí ela falou que estava grávida. Mas você acha que ele engravidou depois da volta desse rapaz ou ela teve algum relacionamento? Não, ela engravidou depois da volta dele. Foi? Uhum. Vamos acabar com essa dúvida? Vamos. Tá preparada? Tô. E se o resultado falasse o seguinte, ele não é o pai? Ah, aí fica difícil. Muito difícil. Difícil. Tá preparada? Uhum. Cairo, esse rapaz, né, que teve um relacionamento com a filha da Marlene, é ou não é o pai dessa criança? De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai ausente, Joel Cruz Silva, é o pai biológico da filha investigante Cauê Christian Aújo de Oi Vê. Ai, que benção, meu Deus. Ai, que bom, obrigada. O Cairo vai te passar, né? Ai, obrigada. Cairo, com esse documento agora ela pode dar entrada, né? Com toda certeza. Talvez você precise de um advogado, mas assim, é só pra cumprir uma formalidade, né? A comprovação da paternidade, né? Sim, sim. Com esse documento já é possível realizar todos os processos. Já tem um processo aberto ou não? Não, a gente registrou ele sozinha. Pois é, mas nunca entrou na justiça? Não, não, não. Então com esse documento agora pode dar entrada na justiça, colocar ali o nome dele na certidão de nascimento da criança. Seu gentil, ó, é neto do senhor, viu? Tá aqui, ó. Epa, peraí, peraí, peraí. Eu senti que o seu gentil tinha uma dúvida. Não, tinha dúvida não, é porque ele tava mais ansioso do que eu pra chegar a essa hora. Ah, porque tava ansioso? Seu gentil, então tá comprovado, o senhor é avô dessa criança, ame muito essa criança aí, viu, seu gentil? Um abraço pra vocês. Valeu, Leilão, obrigado. Obrigada, Leilão. Obrigado pela participação. Obrigada. Caio, obrigado mais uma vez, tá bom? Caio, obrigado. E atenção, você que tem um caso aí também que depende de um exame de DNA, quer saber se é pai, se é mãe, se é avô, se é parente, quer saber se tem um grau de parentesco, quer participar do nosso quadro, mesmo você que não mora em Goiânia, mora no interior do estado, mora fora aqui da capital, você também pode participar. É só ligar nesse número que aparece aí no seu vídeo, 3254-9287, 3254-9287, nós vamos fazer o exame e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau. 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 Tchau.